Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos muito bem-vindos no meu canal, no mundo de Wesley Noturno. O vídeo de hoje, ele tá bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui na casa, né? Hoje não temos Wesley Sponge, não temos Depoentes, não temos Golpe do Amor, Golpe do Sugar Daddy Golpista. Hoje o vídeo é pra rir, é um vídeo calmo, é um vídeo relax, de muita vergonha alheia, né? Pega o paninho que vai ser necessário. Bem, o vídeo de hoje é o seguinte, a gente vai contar qual foi o nosso primeiro crush. Para cada convidado, eu vou expor um crush. Afinal de contas, eu sou libriano e crush é o que não faltou na minha vida. Convidei Dani Bojioni, convidei Mayara com Y, a Dani, do canal Sobrevivendo na Turquia, e o canal secundário Dani Bojioni. Mayara com Y, ela é uma brasileira que mora em Portugal, é LGBT, lésbica, uma mulher bissexual, casada com uma mulher, e ela dá uma aula, né? Maravilhosa. O canal dela é muito parecido com o meu e ela vive em Portugal. Então, convidei também o Greg, do Y News, maravilhoso. Se você gosta de reality shows, tipo 90 dias pra casar, e todas essas tretas do mundo dos famosos, fique atento, se inscreva no canal do Greg, porque ele traz ali de primeira mão todos esses assuntos. Fora as lives dele, que é maravilhosa. Convidei a Soraya, maravilhosa. E já quero jogar aqui, olha, eu vou fazer uma live com a Soraya na sexta-feira. Então, esse é o meu time. Dani Bojioni, Soraya, Greg, Mayara com Y, e vamos contar então aqui qual for o nosso primeiro crush. Pra começar aqui, eu já vou me jogar na fogueira pra dar uma aquecidinha e eles não se sentirem assim, tímidos. Gente, pega pano, porque é... Ai meu Deus. Primeiro, deixa eu me acalmar também, né? Roda a vinheta. Bem, vou começar então com o meu primeiro crush. Gente, pelo amor de Deus, é pra focar na aparência, não é pra focar nas atitudes, nas ações da pessoa, né? É pra focar na aparência física. Lembrando que o gosto, ele é algo assim, cada pessoa tem um gosto diferente, né? O meu, ele é bem... Ai gente, vocês vão ver, né? Mas não julga a personalidade da pessoa, né? Eu tô me defendendo já porque eu sei que o pau vai torar, literalmente. Enfim, meu primeiro crush, eu lembro que eu ia nas bancas de revistas comprar adesivo, né? Era uma época que a gente ia nas bancas, né? Tentar montar o álbum de figurinha, achando que ia ganhar um Playstation, uma bicicleta. E em off, eu comprava as revistas escondidas, porque na década de 90, né? Tudo ali meio legal rolar. Gente, anos 90, anos 80, né? Podia de tudo mais um pouco. E foi assim que eu conheci o Alexandre Frota, que é meu primeiro crush. Inclusive, eu sigo ele no Instagram até o dia de hoje. Mas, gente, ignora... Eu tô falando de crush, assim, da pessoa, né? Ele é um cara muito... Ele era um cara muito cheio de atributos e hoje tá um senhor... Um senhor gatão, né? Eu sigo ele até o dia de hoje. Ai, meu Deus. Enfim, né? O Alexandre foi meu primeiro crush. Já me humilhei aqui. Ai, Dani, me ajuda. Vem pra cá também e conta qual foi o seu primeiro crush. Olá, pessoal do canal do Wesley. Tudo bem? Muito obrigada por me receber aqui na casa de vocês. O Wesley pediu pra gente falar de crush. Gente, crush não faltou. Foram muitos. Eu tenho crush desde o maternal, né? Eu sou daquelas que sempre vivem um amor platônico, porque eu nunca tinha coragem de falar pro garoto, sabe? Eu sou muito tímida. As pessoas falam, ah, você é uma figura pública na internet, é tímida. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? No meu âmbito pessoal, eu sou bem tímida mesmo. Até hoje. Então, bom, vamos lá. Eu lembro, se eu disser pra vocês que eu lembro do nome do meu primeiro crush que foi no maternal. A primeira interação comunitária que é o maternal. E eu tinha um crush. O nome dele era Marcelo. Marcelinho, não me esqueço. Não sei que cara devia ter o Marcelinho. Eu acho que ele era bonitinho. Mas eu era apaixonada pelo Marcelinho. Eu tentava fazer ele me notar de todo quanto é jeito. Mas eu acho que ele não tava muito aí pra mim, não. Mesmo porque era muito tímida. Imagina o que eu fazia pra ele me notar, né? Deve ser assim. Não sei. Não lembro. Bom. Que isso? Você tá trazendo coisa do maternal. Calma. Calma. Deve ter algum. É que o frota, eu via ele na casa dos artistas, né? Desses programas de confusão. Vi ele no ratinho. Eu via ele escondido por aí. Numa época que não tinha filme. Só tinha revista e tal. Tinha filme, né? Mas eu não podia dar lugar. Mas, G Magazine, revista e tal. Não, não, não. Calma. Já que eu ia falar de maternal. Ai, materna. Eu nunca gostei muito de criança, sabe? Ai, eu era uma criança evoluída. É, maternal, maternal. Ai, eu vou ficar, eu vou ficar, eu vou, eu vou jogar. Já que é maternal, né? Pra não ficar só com frota. Essa coisa mais pesada. Eu vou jogar o Charlie, né? Do Dois Homens e Meio. Foi o outro crush que eu tive, né? Meu Deus. Trocar a Alexandre pra Charlie. Acho que eles, né? Era esse meu padrão de beleza na época. Aí no segundo período, vamos passar do maternal no segundo período. Era o Marcelinho ainda. Ainda ele não me notou. Não estávamos sendo notadas. Que foi uma tristeza pra mim. Mas eu, nossa, era crush mesmo. Adorava. Gente, quem? Gente, é maternal. Segundo período. É um negócio muito bizarro. É. Vocês também passaram por isso? Não sei. Aí vem o pré-primário. Meu crush já mudou. Mudei de escola. Nessa nova escolinha, era o Rodrigo. E o Rodrigo, eu lembro o nome dele todo. Às vezes eu fico querendo olhar. Falei, o que será que o Rodrigo faz da vida hoje, né? Será que ele sabe quem eu sou? Obviamente não. Mas eu sei que tem uma menina que... Eu acho que ela lembra de mim. Então, se você estiver assistindo, o nome dela é Elaine. Não vou falar o nome todo também, não. Sei lá. Fala oi. Fala oi, Dani. Eu acho que ela manteve contato com o Rodrigo. O Rodrigo foi meu crush do pré-primário, primeiro ano e segundo e terceiro. Gente, praticamente uma paixão louca, né? Da criança. E aconteceu uma coisa que eu fiquei super feliz na época. Porque eu, muito tímida, muito tímida, não declarava lá meu amor pro Rodrigo. Era festa junina e a professora tava escolhendo os pares e ela escolheu pela altura. Aí, de repente, ela puxa o Rodrigo e coloca do meu lado. Eu piquei igual um dois de paus. Gente, não... Não aproveitei a chance. Olha que a gente ensaiou, ensaiou. E braço. Tinha que dar braço. Tinha que dar mão, né? Vocês sabem como é que é quadrilha de festa junina. Dar mão, abraçar, casalzinho, olha a chuva, olha a cobra. Aquela coisa toda, né? E eu falei, agora é minha chance, né? São três anos de paixonite aguda pelo Rodrigo. Agora ele vai me notar. Como não? Eu tô grudada no menino o tempo inteiro. Não. Não, gente, não deu nada. Porque eu sou muito tímida. E quando eu fiquei do lado dele o tempo inteiro, mais dura eu fiquei. Tipo assim, ele não pode notar. Ele não pode notar o meu amor, né? Aquela coisa, aquela besteira. Mas como será que ele tá? Então, Elaine, se você souber como tá o Rodrigo, me dá um oi pra eu saber, né? Todo mundo aí velho, casado, com filhos, separado. O segundo casamento deve ser mais ou menos nesse estilo. Não sei. Se puxou a colega aqui de classe, provavelmente sim. Ai, gente, adoro. Eu vi o Fred da sétima série. O Fred, eu consegui revelar meus sentimentos pra ele. A prima dele me assiste até hoje. Olha, Alessandra, um beijo. Adoro, adoro, Alessandra. Eu era amiga da Alessandra e a Alessandra estava nesse colégio comigo que tinha também o Fred. Mas ali se concretizou alguma coisa. Eu tive um pouquinho mais de coragem. Eu contei pra ela que falou pra ele. Eu acho que foi isso na época. Porque tinha que ter uma ponte. Eu era muito bobona, né? Muito bobona. Não, já que você vai jogar também aí, né? Calma, 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 calma. Já que você vai jogar a sétima série. Eu também tenho uma sétima série que eu já busquei aqui na mente. Que era o Isaac, né? O Isaac, ele era meio... Ele era meio emo naquela época, enfim, né? Os nomes começavam a surgir. Meio emo, assim. Ah, e o Isaac... Eu sigo ele também hoje. Sempre foi um menino de muitos bons atributos, né? Meu Deus. Foi crush. Pronto, achei um crush não famoso, né? Gente, eu vim aqui com o fundo da minha alma expor os meus crushes, achando que era crush de TV. Então o Isaac, né? Foi um crush. E... Ele segue ali, né? Bem... Pode falar. Mas alguma coisinha ali deu certo, e... Aí, né? Mas aí também passou. Aí depois teve... Eu tive um crush no ensino médio todo. Esse aí não sabia de jeito nenhum. Por quê? Porque eu já tava mais velha, né? Adolescente velha já, 15, 16, 17. Podia ter chegado e tal, e nada. Até que... Eu desencantei de vez quando ele começou a namorar uma menina da minha classe. Ele não era da minha classe. Aí ele começou a namorar uma menina da minha classe. Ela foi lá e chegou nele. Entendeu? Morreu. Acabou. É assim que se faz. E a B está lá sofrendo, né? E eu sofri. Gente, para. Eu sofria. Mas sofri horrores. Eu me sentia traída. Eu odiava. Porque eles namoravam comigo. Na minha cabeça eles namoravam comigo. Então eu me sentia traída. Chorava. Nossa. Era uma época que eu escutava minhas musiquinhas deprimidas. Sabe? Ah, fala muito... Gente, eu já fui tão traída, né? Eles não sabiam, mas na minha cabeça era... O que essa menina tem que eu não tenho? Meu Deus. Ah, e nessa época eu também me apaixonei pelo Rui. Dias normais. Mas, enfim. Né? Aí eu passei a ter crush com artistas, né? Obviamente aí. Quem cresceu na minha época sabe. Era Tom Cruise, Rob Lowe. Mais um monte de gente aí. Brasileiro também, que eu não vou lembrar o nome agora, gente. E boy band, né? Eu tinha aquela coisa com boy band. Então essa em específico eu vou contar para vocês. Que era chamada New Kids on the Block. Uma banda lá de Boston, dos Estados Unidos. New Kids on the Block. O pessoal da minha idade vai lembrar. Eu morria por causa dos New Kids on the Block. Era o Joe McIntyre, Jordan Knight, Jonathan Knight, Danny Wood e Joe McIntyre. Eu já falei Joe McIntyre? Não sei. Bom, mas é esse pessoal aí. Eu acho que o meu favorito era o Joe McIntyre. E ele era mais ou menos da minha idade, né? Ele era naquela época, 13, 14 anos. Nossa, apaixonada. O que eu fiz? Falei, eu vou escrever para esse pessoal uma carta, né? Para ver o que acontece. Tinha um número para ligar também. Calma, vou chegar lá. E eu fazia parte do fã clube deles e aquela coisa. Falei, gente, se eu escrever uma cartinha simples, besta lá, não vai chegar lá, né? Vai chegar... Eles eram super famosos na época. Arrebentavam aquela coisa. Foi bem ali depois do menudo, né? Não se reprima, não se reprima. Eu falei, eu vou escrever uma carta, mas no hormônio, eu escrevi um livro. Porque a gente é dessas. Eu compilei um livro que eu fazia... Eu fiz poesias, desenhos, isso tudo no stencil, né? Porque eu não sei desenhar uma linha reta. Nem uma linha torta, para falar a verdade. Aí eu fiz a cara de cada um, uma poesia para cada um, passos de dança. Você pode tentar isto aqui. É louca, né? As coisas doidas. Então, compilei um livrozinho, tudo no A4, que eu chamei de livro, né, gente? Um A4 grampeado, né? Não cheguei a fazer isso, não. Com capa, parecendo o projeto de colégio dos anos 80, né? Aquela maravilha. Fiz aquilo tudo, tudo na caligrafia, lá com aquelas letras de ossinho, sabe? New Kids on the Block. Escrevi tudo em inglês, porque a tia aqui sabe falar inglês desde novinha, né? Desde criança. Então, fiz aquela coisa bem trabalhada, grossa, mandei, P.O. Box, tal, Boston. Beleza? Responderam? Ah, responderam. Chegou a carta lá em casa. E com a assinatura molhada deles, né? Que para mim foi vender no Ebay, né? Se tivesse na época que não tínhamos. A rua toda juntou na minha casa. Eu virei uma celebridade aos 13 anos de idade, lá no bairro. As meninas... O New Kids on the Block te respondeu. Meu Deus! Gente, aquela menina lá da casa, tal, tal, tal. Aí foi chegando gente, foi chegando gente. Porque aquilo era uma coisa de outro mundo, né? Que estava acontecendo. Eu ter tido uma resposta impressa em mandar um CD, mandaram isso, mandaram aquilo. Tinha que ver que linda a resposta, um encarte muito bonito, um negócio pesado. Me notaram de milhões de cartas do mundo inteiro. Me notaram porque eu mandei meu livrinho lá do A4, no grambo. Foi maravilhoso. E, ah não, nessa carta tinha um número que a gente podia ligar. Beleza? E ligamos. E eu acho que eu consegui falar com o... Mas eu fiquei tão emocionada, tão emocionada, que foi hi, obrigada, não sei o que, maravilhoso, tchau. Foi um estouro o negócio, né? Eu fiquei ali conhecida como a menina do New Kids Underblock lá na rua inteira e nas outras ruas também. Aí eles foram fazer show no Rio. Aí eu pedi pro meu pai ir. Aí meu pai não deixou. Eu era muito novinha. Eu falei, ah, deixa a tia Patrícia, que eu tenho uma tia que é bem nova. Ela é só 10 anos mais velha que eu. A tia Patrícia me leva, pai, por favor. Não, ele escreveu até uma carta. Por que não me deixaria ir no show sozinha com a minha tia Patrícia, que devia ter 23 anos na época, se eu tinha 13, pra ver o New Kids Underblock. Aí eu fiquei lá satisfeita com a transmissão ao vivo mesmo, né? Tinha uma TV no meu quarto, eu e minha irmã, a gente tá assistindo. E não é que na hora da transmissão ao vivo me cai um toró de relampejar, trovejar, simplesmente a televisão sai do ar. Eu não consegui assistir nem o show ao vivo, porque era pra eu estar lá, né? Poxa, eu sou a fã número um deles na minha cabeça. Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Para de ser doida! Você viu a coisa toda deles lá, o encarte? Papai, não deixou eu ir. Não pudemos assistir nem a transmissão ao vivo, que eu fiquei esperando o mês inteiro, o ano inteiro, por aquela transmissão, e ficamos sem luz. Aí eu chorava de um lado, minha irmã chorava de outro, de soluçar lágrima, molhando o travesseiro. O travesseiro acordou todo enrugado, querida. É isso que aconteceu. E foi assim, né? A minha vida, cheia de crushes e coisas e tais. O meu último crush, há muito tempo atrás, quando eu era solteira ainda, era um carioca. E eu conheci trabalhando. Eu cheguei a falar com ele, que a gente já estava mais velha, né? Aí eu falei, ah, tem crush, ele também tem crush, a gente está crushando, tá? Então, coisa e tal. Mas aí, eu terminei o contato. Porque, ah, a distância, eu falei, ah, não, tem essa distância. Ele era um pouco mais novo também, eu falei, ah, não, vai chegar lá na frente, que eu já penso pra frente. Ele vai me trocar por duas de vinte, né? Quando eu tiver quarenta. Gente, na cabeça da pessoa. Mas aquilo eu me arrependo. Esse eu me arrependo de não ter passado de crush. Porque eu tenho mania de me arrepender das coisas que eu não faço, né? Quem me conhece um pouquinho aí lá no canal, sabe disso. Quando eu falo um pouquinho da minha vida pessoal, eu sempre falo isso. Eu me arrependo das coisas que eu não faço. Isso eu me arrependi um pouquinho. Mas, né? Vida que segue. Estamos aí, sobrevivemos. E é isso. Wesley, muito obrigada. Achei maravilhoso vir falar um pouquinho com vocês aqui. E sai um pouquinho daquela rotina no meu canal, né? Que é uma temática muito pesada. Só tira o bom de uma porrada. Muito complicado. Então, foi bem legal a gente poder falar de outras coisas mais amenas aqui. Um beijo pros seus seguidores. Um beijo pra você. E bons crushes pra você. E não sejam tímidas igual a tia aqui. Não sejam tímidos. Bye. Ai, meu Deus. A gente tá pegando fogo aqui, né? É tanta... São tantos nomes. São tantos crushes. Gente, eu pensei que fosse ser mais fácil. Mas, pelo amor de Deus. Só eu tô me expondo? Não, 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 não. Eu quero fogo no parquinho. Eu vou... Eu acho que eu vou pular pro Greg. Porque eu acho que o Greg tem muito a nos oferecer. Greg, pelo amor de Deus. Não me decepciona, Greg. Eu já me queimei. Eu já falei frota. Eu já falei o Charlie. Eu já falei o Luiz Fernando. Greg, me venha com uma bomba, pelo amor de Deus, né? Porque o fim da vagabunda é isso aqui. Oi, pessoal do canal do Wesley. Ele me chamou pra eu poder falar hoje sobre o meu primeiro crush. E aí foi difícil de pensar, porque... De pensar, não. De achar esse primeiro crush. Porque foram... Foram vários crushes. Mas, eu acho assim que... Acho que o primeiro da vida adulta, digamos assim... Talvez foi quando eu devia ter uns 22 anos, mais ou menos. E eu lembro que eu conheci ele no Twitter. Aqui em Brasília mesmo. Nem lembro como, assim, exatamente. Acho que foi em algum fórum aí. Alguma hashtag, né? Um fórum é ótimo. Alguma hashtag do Twitter. Que... Na época você clicava na hashtag lá. E ia pra... Ah, hoje também, né? Você vai acompanhando você. Porque isso foram os primórdios do Twitter. Como você vê, né? Kakura. Enfim. Pois é. Então a gente se conheceu no Twitter. A gente se conheceu bastante. Saiu algumas vezes também, mas... Eu era muito inseguro. Na época eu acho que ele também era muito inseguro. E acabou que ninguém, sabe? Ficava no zero a zero. Ninguém falava quais eram as intenções, né? Um pro outro. Meu Deus. E ficava naquilo. Eram duas pessoas que se gostavam, mas... Meio que foi isso, né? Não deu em nada. O que é bem triste, talvez. Talvez não, né? Porque eu acho que tudo que acontece na vida tem um porquê. Nem tudo que acontece, acontece na hora que a gente quer. O tempo da vida é o tempo da vida. Não é o nosso tempo. Mas enfim, eu gostei bastante dele. Aí depois... A gente saiu umas duas, três vezes, assim. Consecutivas. Digamos assim. Consecutivas, né? E aí depois de... Dois meses depois disso, a gente mesmo continuando falando. Que eu lembro que nessa época ele tava... Eu já tinha terminado a minha faculdade, mas ele ainda tava na dele. E aí ele tava num período de fim de semestre e tal. E eu lembro que nessa época eu fui... Eu passei no processo seletivo pra estudar no Rio. Então assim que terminou eu já fui direto, né? Ele entrou de férias e eu já tinha ido pro Rio. Pra poder começar a fazer essa nova faculdade lá. E aí a gente perdeu o contato. Nunca mais falou. Mas eu sei que ele... Engatou o namoro depois de um tempo. Depois de uns seis meses. E tá casado até hoje, né? Então pra ele foi uma história muito boa. Ele é uma pessoa muito legal. A gente não tem contato mais. Eu não sei nem porquê. Porque... Não sei, gente. Acho que a vida é assim, né? Tem pessoas que vão passando na vida da gente. E não precisam ficar, né? Ela faz parte, assim, de... Parte do nosso caminho, mas não fazem parte do fim da nossa jornada. Bonito, né? Mas enfim. Acho que foi isso. Hoje talvez fosse diferente. Porque eu acho que hoje eu já encaro as coisas de uma forma diferente, né? Eu falo logo quais são as minhas intenções. Pergunto pra pessoa. Deixo bem claro, né? Do tipo, ah... E aí, gente? É só amigo. Não é? Eu gosto de você. Acho que eu gosto de você de um outro jeito. Porque é comunicação, né? Comunicação é a coisa que muda tudo. Depois que eu fiz terapia também. Nossa, maravilhoso. Enfim. Acho que a gente precisa se comunicar mais, né? Quem sabe nessa época se eu tivesse me comunicado. Ou não também, né? Porque talvez se eu não tivesse me comunicado, eu não tivesse ido pro Rio. Nada do que aconteceu no Rio tivesse acontecido... Né? Nada do que aconteceu tivesse acontecido. É isso. E eu talvez não estivesse aqui hoje. Então, né? Tudo tem um porquê. Tudo é por um bem maior. Digamos assim. Quase tudo. Não tem coisa que a gente fala que é por um bem maior, mas é mentira. Mas, enfim. Acho que essa foi a história do meu primeiro crush. Pouco triste. Pouco triste. Mas, quem sabe, né? A vida ainda é muito longa. Pode estar preparando coisas melhores pra gente, né? É isso. Gente, tô começando a ficar assim impressionado, né? Vocês são muito quietinhos. Que isso? Não? Será que sou eu? Não, gente. Que isso? Será que sou eu que era... Cheio desse fogo no rabo? Não, 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 não. Soraya, não me decepciona, Soraya. Pelo amor de Deus. Quem foi seu primeiro crush? Gente, a primeira vez na minha vida que eu me apaixonei, o meu crush, como é assim que fala, né? Atualmente, eu acho. Foi o personagem do Speed Racer. O personagem principal, que eu nem lembro o nome, porque eu nem assisti mais esse desenho. Mas, isso, o que aconteceu? Isso na minha vida teve a influência de que todos os bofs que eu passei a gostar na minha vida tinham aquelas características físicas lá do bonequinho do Speed Racer. E depois, o meu segundo crush foi o Ray Reis Leons. Acho que é assim que fala. Do Menudo. Mas ali eu já tinha namorado alguns meninos, já tinha ficado com umas pessoinhas lá na minha infância. Eu me apaixonei de um tanto que meu coração explodia quando eu via. Tinha pôster do Ray em toda parte da minha casa, assim, tinha. E eu falava, gente... Para, 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 gente. Para, eu não vou ficar calada, não. Eu não sou cuscuz para um reabafado. Eu vou expor Soraya, não vem bancar a pura no meu canal, não, Soraya. Parou. Gente, eu vou falar. Sabe esse áudio, sabe esse vídeo dela que cortou, gente? Ela falou em off que ela perdeu o crush nele. Porque uma vez ele começou a dançar com as calças mais justas e não tinha pirocão, né? Parecia pepeca. Por isso que ela perdeu o crush. Soraya, não vem bancar a puritana aqui no meu canal, não. Na live que eu vou no seu canal, eu vou pôr para quebrar. Gente, para. Eu estou saindo aqui como a biscateira da noite? Não, 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 não. Bora jogar na mesa, gente. Pelo amor de Deus. Não, gente. Isso é o fim da vagabunda. Para com isso. Gente, Mayara. Mayara, não me venha com romantismo. Quem foi o seu primeiro crush? Pelo amor de Deus, gente. Joga nome. Eu joguei frota. Gente, eu joguei frota. Joguei Charlie. Eu me expus. Eu estou assim, sabe? Quase que sem calcinha na internet. Para com isso. Oiê, eu sou a Mayra do canal Mayra com Y. E eu também tenho uma conta no Instagram chamada Filhas do Tempo, onde eu compartilho mais sobre a minha realidade e algumas vivências que eu tenho enquanto uma mulher bissexual casada com uma mulher, a Patrícia. O Wesley pediu para eu gravar esse vídeo de até dois minutos contando sobre meu primeiro crush. E isso é uma vivência muito comum entre mulheres que amam mulheres. acabar lembrando no futuro de que o nosso primeiro crush foi um pouquinho antes do que a gente imaginava. antes eu sempre falava que o meu primeiro crush era um coleguinha da escola quando eu tinha por volta de sete ou oito anos, que era na primeira ou segunda série que a gente estudou nessa época. Mas depois que eu percebi que sou uma mulher que ama mulheres e que eu fui me aceitando como eu sou, eu acabei lembrando que o que eu sentia por uma amiguinha específica na minha infância era mais do que uma amizade, era algum tipo de crush e que se não houvesse tanta homofobia no nosso planeta, eu teria dito desde o começo que ela foi minha primeira crush. Lá no meu canal eu conto histórias de outras mulheres que, assim como eu, descobriram depois de adultas que também amam outras mulheres. E se você gosta desse tipo de conteúdo, aparece lá, entra também no Insta porque eu sou bem presente por lá e a gente conversa. Um beijo! Bem, gente, é assim, né, que finalizamos o vídeo de hoje. Eu descobri nessa live que os meus amigos são bem comuns, são bem relax, bem keep calm. Eu acho que a coisa mais trash é do meu lado mesmo, né? Eu sabia, assim, que o meu gosto no passado era um pouco peculiar, mas... Gente, tá... É, né? O que vocês acham? Novamente, né, esquece as ações dessas pessoas que hoje em dia é um boquinha de confusão pra lá, boca de problema pra lá, mas entre os crushes aqui, o que vocês acharam, né? Qual crush da nossa lista vocês pegariam ou não, ou seriam crush de vocês? E, gente, eu vou defender o Frota só uma vez, né? É... Ele tá um rapagão. E o Charlie, hoje em dia o Charlie não é mais meu crush, né? Hoje em dia já não faz mais parte do meu crush, já não faz há muito tempo. Agora, uff... É isso, gente! Estou muito feliz, muito obrigado a todos os meus amigos. Vou deixar o link de todos eles aqui embaixo. Por favor, passem lá no canal deles, se inscrevam se você não é inscrito. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Chega à disposição, né? Já tô aqui, já me expus demais, já tô suando, tô cansada, tô envergonhada. Mas é isso. Muito obrigado, Soraya, Mayara, Greg, Dani. Muito obrigado por acertar, participar dessa loucura, né? Do nada, o Wesley... Diz que o Wesley... Gente, qual foi o primeiro crush? Ah, o Wesley... Não, 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 não. Primeiro crush no YouTube. Vamos se expor. E é isso. Muito obrigado de coração. Passem no canal dos meus amigos, comentem lá também. E compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E olha, não se esqueçam do paninho, né? Passa o paninho pra mim. Porque eu tenho certeza, né? Que se desligar a câmera aí e eu perguntasse pra você quem é o seu crush, ia vir ladeira abaixo, né? Que todo mundo tem aquele crush ali, né? Que faz a alegria da rapaziada, só que não. Então é isso. Pra já é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês e fui.